Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa segunda-feira, que tá saindo bem atrasado, né, mas enfim, de vez em quando atrasa um pouquinho mesmo Vamos lá, hoje o assunto principal vai ser germancano, como você viu aí no título do vídeo, o Vasco tem o aproveitamento de campeão quando o germancano faz gol, e aí você vai falar, ah Juninho tá falando que o Vasco tem time pra ser campeão, ficou doido Não, eu sei que o Vasco não vai brigar pelo título, tá longe disso, não tem time pra ser campeão, mas é uma estatística muito interessante aí do argentino e você vai ver que com o Cano em campo, o Vasco tem o aproveitamento melhor até do que times que foram campeões brasileiros Então é uma estatística muito legal que eu vou trazer aqui pra vocês E claro, vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco, o próximo jogo contra o Fortaleza, a tabela de classificação Tudo você vai ficar sabendo aqui depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, aquele esqueminha, deixa o like se inscreva aqui no canal que você vai ajudar bastante também na divulgação do vídeo, beleza? Rodou a vinheta Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol pra você ter no seu aparelho celular Se você ainda não tem o OneFootball, eu recomendo você baixar agora É completamente de graça pra Android e pra iOS E lá você pode acompanhar de graça o campeonato alemão e o campeonato francês, meu amigo Com imagens, então não perca essa oportunidade de ter o OneFootball no seu telefone Baixe agora, o link está aí na descrição Bom, e os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro deixaram o Vasco fora da zona do rebaixamento O Vasco dá um respiro aí depois dessa vitória importante fora de casa contra o Sport Recife por 2x0 Sai ali da zona do rebaixamento, enfim, dá aquela respirada importante E agora tem na próxima rodada o jogo, na verdade nem a próxima rodada O Vasco tem aí um jogo que foi adiado ali no primeiro turno contra o Fortaleza Então o Vasco joga sozinho pelo Brasileiro nesse meio de semana Então é uma oportunidade do Vasco pontuar e ninguém mais pontuar Se o Vasco conseguir essa vitória sobre o Fortaleza vai conseguir se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento Então muito importante esse jogo também na quinta-feira contra o Fortaleza Jogo 7 horas da noite em São Januário O Vasco tem que vencer o Fortaleza O Fortaleza que vem muito mal, né? Depois ali que perdeu o Rogério Senne, que era o seu treinador O Fortaleza vem ali oscilando, não vem conseguindo mais fazer boas apresentações Vem aí de resultados negativos em sequência Então o Vasco tem que aproveitar também essa má fase do Fortaleza Não vem com aquela de ressuscitar de fundo, né? Que o Vasco adora fazer isso, adora ressuscitar de fundo Dessa vez não, o Vasco tem que passar por cima do Fortaleza E conseguir esses três pontos pra dar mais uma respirada no Campeonato Brasileiro Porque depois a gente tem uma pedreira O Vasco pega depois o São Paulo Lá no Morumbi, o São Paulo que tá muito bem no Campeonato aí, tá embalado Então essa vitória contra o Fortaleza é fundamental e tem que acontecer Bom, e agora vamos falar de Germancano, né? Porque o vídeo hoje é especial sobre o nosso argentino matador artilheiro Que tava numa fase aí bem complicada, né? Tava num jejum, não fazia gol há dois meses E por coincidência o Vasco não ganhava no Brasileirão também há dois meses Então quando o Cano faz gol, o Vasco acaba vencendo É uma Cano dependência e você vai entender com os números aqui O quanto o Vasco é dependente do Germancano O quanto o aproveitamento do Vasco melhora quando o Germancano faz gols Primeiro, vamos aqui a esse dado interessante Que com os dois gols marcados contra o Sport Na área do Retiro na última rodada do Brasileirão O Germancano ultrapassou Andrés Rios E é o terceiro artilheiro estrangeiro da história do Vasco neste século Ele tá atrás apenas de Riascos, olha só, que tem 20 gols E de Petkovic, que é o maior artilheiro gringo do Vasco nesse século Com 28 gols O Germancano marcou 18 Então com certeza vai passar o Riascos Deve passar também aí o Petkovic, né? Se Deus quiser, ainda no Campeonato Brasileiro vai ter mais uns 10 gols no mínimo aí Do Germancano E um levantamento aqui feito pelo André Schmidt do blog do Garoni Inclusive tem um canal aqui no YouTube também Recomendo, se você gosta de estatística Gosta de coisa tática Gosta de história do Vasco Recomendo você se inscrever lá no canal do Garoni É um canal muito bom, cara Um jornalista muito bom, o Garoni E ele fez esse levantamento aqui Muito legal sobre o Germancano Que eu vou aqui trazer alguns dados também pra vocês O Germancano já ocupa a sétima colocação no ranking de artilheiros estrangeiros Que mais marcaram gols aí na história do Vasco Quem lidera essa estatística é o uruguaio Vidya Doniga Que marcou 83 gols com a camisa do Vasco lá nos anos 30, anos 40 Então vamos aqui ver esse ranking dos 10 principais artilheiros estrangeiros da história do Vasco O vídeo hoje, meu filho, tá aqui história estatística, hein? Vamos lá O maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Vasco É o Vidya Doniga, uruguaio com 83 gols Depois vem o Silvio Parodi, dos anos 40, anos 50 Paraguai, 37 gols Na terceira colocação, Alfredo Gonzalez Também nos anos 40, argentino, 29 gols O Pet ao quarto, Sérvio, 28 gols Depois vem o Hugo Lamana, lá nos anos 30, também argentino, 25 gols O Riascos, veja só, tá na sexta colocação O colombiano tem 20 gols O Cano logo ali abaixo do Riascos, né? Na sétima colocação, 18 gols Depois vem Danilo Menezes, uruguaio com 17 Andrés Rios, argentino com 16 Beiras Cocheia, uruguaio, também nos anos 40, com 14 gols E também na décima, o Carlos Tenório, equatoriano Que marcou 14 gols E aqui, agora a gente vai entrar numa estatística Que pra mim é a mais interessante de todas E que mostra a importância do Germancano Nesse time do Vasco da Gama O Vasco tem 38% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Fez 22 pontos em 19 jogos Com 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas Porém, quando o Germancano marca gol O aproveitamento do Vasco vai pra 76,2% de aproveitamento O Vasco fez 16 pontos quando o Germancano marcou gol Foram 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota E quando o Cano não marca gol ou não joga O Vasco tem um aproveitamento apenas de 16% Fez 6 pontos em 12 jogos Apenas 1 vitória e 8 derrotas Então, é uma dependência absurda do Germancano Se você for pegar aqui 76% de aproveitamento É aproveitamento de time campeão E vou repetir, óbvio, né? Não tô falando aqui que o Vasco quando o Cano faz gol é campeão brasileiro Não, longe disso É pra mostrar a dependência que o Vasco tem desse jogador E sem esse jogador, o Vasco tem 16% de aproveitamento Aproveitamento de time rebaixado e rebaixado com muita antecedência Então o Vasco tem aí uma dependência mesmo aí do Germancano, né? Se a gente for comparar aqui campanhas de times que foram campeões brasileiros Só pra vocês terem uma ideia, ó O Vasco, quando o Germancano faz gol, tem 76,2% de aproveitamento O Cruzeiro de 2003, campeão brasileiro, teve 72% de aproveitamento O Corinthians de 2015, campeão brasileiro, 71% de aproveitamento O Cruzeiro de 2014, campeão brasileiro, 70% de aproveitamento Essas eram as três melhores campanhas em aproveitamento nos pontos corridos Até ano passado, quando o Flamengo foi campeão ali com 78% de aproveitamento Então o Vasco, quando o Cano faz gol, é um time aí praticamente imbatível Segundo as estatísticas Mas quando o Cano não joga ou não marca, o Vasco não consegue vencer E aí, existe uma Cano dependência? Comente aí pra mim, a sua participação é muito importante E eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso segundo vídeo de hoje Deixa aí o like, se inscreva no canal Tamo junto e até a próxima